Cá estou eu de novo, gravando um vídeo para responder uma necessidade sobre qual é o papel e o valor da filosofia. Coisa que já devia estar óbvia. Oi gente, bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de estudos fundamentais de filosofia. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês especificamente sobre um texto, na verdade um capítulo. O último capítulo do livro Os Problemas da Filosofia, do Bertrand Russell. O Bertrand Russell foi um grande matemático, lógico, filósofo, que viveu e desenvolveu seu pensamento na primeira metade do século XX. Portanto, o lugar de onde ele fala é o lugar de um produtor de conhecimento das ciências ditas ciências lógicas. A ciência que, por exemplo, o atual presidente defendeu como mais importante. Portanto, eu quero trazer para vocês a argumentação de um matemático, lógico, cientista, sobre a importância, o valor da filosofia. Como esse capítulo é o último do livro, ele já vai ter passado por diversas apresentações temáticas da filosofia, dizendo quais são as delimitações de seus problemas, os métodos, as orientações de pensamento possíveis a essa área. E aí ele vai começar nesse texto dizendo, bom, já que agora eu apresentei todos os problemas da filosofia, ou pelo menos aqueles que são os mais importantes, eu quero dizer para vocês agora, então, o valor da filosofia. Por que ela ainda é importante? E olha que essa defesa foi feita há décadas atrás e cá estamos nós de novo precisando de fazê-la. A primeira coisa que ele vai dizer é que muitos homens lógicos das ciências práticas vão duvidar da importância da filosofia por estarem diretamente ligados a uma resposta rápida de sua ciência aos problemas da humanidade ou até mesmo das necessidades urgentes. Nesse caso, essas pessoas vão colocar a filosofia muito mais próximas de um pensamento passatempo. Essa é a expressão que ele usa, como se fosse a filosofia, uma espécie de distração, um jogo lógico que não vai levar a lugar nenhum. Porque ela vai trabalhar com conclusões imprecisas, controversas ou até mesmo contraditórias para chegar a lugar nenhum. É aí o pulo do gato da argumentação dele. Ele vai trazer, por exemplo, a física. Ele vai dizer o seguinte, muitas pessoas não estudam física, não compreendem o estudo da física e inclusive acham a física muito difícil. Mas muitas dessas pessoas vão concordar de que a física é importante para o mundo porque ela está por trás de muitas ciências práticas. Mesmo que na hora de comer, dormir, trabalhar, fazer algo prático do dia a dia, essas pessoas não percebam o uso da física. Então ele compara a filosofia à física ao dizer que, mesmo que você não perceba a aplicação, a aplicabilidade do conhecimento filosófico, isso não significa que ele não seja importante. Por mais que você também não entenda o conhecimento filosófico e ache ele difícil ou abstrato demais, não significa também que ele não tem sua aplicabilidade na realidade. Ou seja, assim como a física, a filosofia tem uma aplicabilidade, uma importância e um valor direto para quem o estuda e um valor, uma aplicabilidade indireta para quem não estuda essas áreas. Assim, para encontrar valor na filosofia, e aí a gente vai lembrando aqui da física porque é esse paralelo que ele traça, nós precisamos então encontrar valor nos seus efeitos, naquilo que a gente sente de efeito da filosofia, assim como nós sentimos efeitos do uso da física no dia a dia. E aí ele segue dizendo o seguinte, muitas pessoas ditas práticas, elas não veem valor na filosofia porque elas estão preocupadas com um mundo muito direto de suas percepções. E aí, por exemplo, podem repetir aquilo que a gente escuta ainda hoje, dizendo que, ah, a filosofia ela não serve para nada porque ela não modifica a realidade, ela não traz consequências benéficas para a realidade, ela não resolve problemas práticos que nós estamos enfrentando. Daí ele vai jogar o seguinte contra-argumento. Bom, imagine que então todos os problemas da humanidade estejam resolvidos. A fome, a violência, todas as dificuldades políticas. Ainda assim a filosofia seria necessária, porque a filosofia ela abrange um campo que nenhuma ciência pode conseguir alcançar, que é o campo do espírito. Mesmo que todos os problemas práticos da humanidade fossem resolvidos, ainda existiriam problemas que não são práticos, mas que são problemas propriamente humanos. Perguntas existenciais que jamais se calarão, mesmo que, por fora, na realidade prática, objetiva, nós tenhamos uma certa facilidade de resolver as coisas que se apresentam a nós. Daí ele, então, ele propõe a seguinte ideia. Ótimo, nós precisamos sim nos preocupar com as resoluções materiais de nossa existência, mas também os bens espirituais são tão importantes quanto os materiais. Eles estão lado a lado, porque nenhum homem, nenhum ser humano é constituído apenas de carne e osso. Então, aí se faz a presente a filosofia, porque ela é como se fosse um corpo orgânico de todas as outras ciências. É ela que vai oferecer fundamento e um corpo sistemático de todos os outros conheceres humanos. Porque é ela que vai propor pensar o pensamento, pensar a maneira de realizar, ou de entender, ou de modificar a realidade. Isso é tão verdade que, à medida que a filosofia foi expandindo, foi também expandindo o seu campo de questionamento. E cada pergunta que a filosofia se propunha a fazer, ela tinha uma gama gigantesca de respostas. Porém, a cada pergunta que era feita e encontrada uma resposta exata, sistemática e, portanto, referente a um problema da realidade, essa área para a qual a pergunta tem uma resposta, ela se desprega da filosofia e, aí sim, vira uma área de um pensamento ou de uma ciência um pouco mais exata. Exemplo que ele traz aqui no texto é a psicologia. A psicologia, ela estava dentro da filosofia durante muitos anos, até o ponto em que ela criou autonomia, se desgarrou da filosofia e começou a apresentar respostas muito mais assertivas, diretas e práticas. Porém, por ser filha da filosofia, ou todas as outras ciências que também são filhas da filosofia, elas mantêm um resíduo, elas mantêm algumas coisas que a filosofia deixou nelas. A filha traz traços da própria mãe. A filosofia, então, ela não morre no nascimento de uma nova ciência, mas ela se expande. Poderíamos dizer, então, que a filosofia chegaria ao ponto de se desmembrar tanto, perder tantas partes que, uma hora, ela não existiria. Daí ele traz alguns exemplos de perguntas que nenhuma ciência haverá de responder e, por isso, garantirá a continuação, a continuidade da filosofia. Como, por exemplo, o universo tem alguma unidade de plano e objetivo ou ele é um concurso fortuito de átomos? É a consciência uma parte permanente do universo, dando-nos esperança de um aumento indefinido da sabedoria? Ou ela não passa de transitório acidente sobre um pequeno planeta onde a vida acabará por se tornar impossível? São o bem e o mal importantes para o universo ou somente para o homem? Portanto, não há uma seguridade para as respostas que podemos apresentar para essas perguntas, que são tão opostas ou até mesmo tão abrangentes. Então, o valor não está na resposta. O valor, portanto, está na pergunta, que nos inquieta, nos move e nos faz pertencentes a este mundo a que damos valor. Porque, de toda forma, todos os seres viventes estão preocupados com coisas mais práticas, mais pragmáticas e imediatas. Preocuparmos somente com coisas que são ditas de ciências práticas vai nos aproximar muito mais de um animal irracional do que de nosso valor, que é o pensamento, nossa consciência. A pessoa que não se abre para o valor da filosofia passa pelo mundo muito próximo do comportamento desse animal. Porque está preocupada somente com relações ou abstrações ou correspondências trazidas do senso comum. Ou de urgências que são tão imediatas que se parecem com aquelas dos animais. Como comer, dormir, garantir segurança, não morrer, sobreviver sob as catástrofes, acumular bens. Tudo isso, muitas das espécies animais fazem. Só que nós podemos ir além. E é a filosofia que nos embarca nesse portão do para além do conhecimento que envolve somente as necessidades do eu. A filosofia nos livra do mundo privado, dos nossos instintos, dos nossos desejos particulares. E leva a gente para um conhecimento universal. Ou pelo menos para o entendimento de que o que importa não são os nossos desejos particulares. Nós estamos incluídos numa realidade que comporta outros tantos desejos, outras tantas realizações que estão, inclusive, distantes do nosso conhecimento. E aí ele propõe dois principais valores da filosofia. Primeiro, a grandeza dos objetos que ela contempla. Que é diferente, por exemplo, das grandezas dos objetos que as ciências práticas contemplam. Que são puramente materiais e também efêmeras. E o segundo é a liberdade proporcionada pelo rigor da filosofia que ela dá ao pensamento. Coisa que as outras ciências não dão ao pensamento. Você, para pensar matematicamente, precisará aprender todas as regras lógicas da matemática. É óbvio que a filosofia também tem as suas regras muito delimitadas. Porém, a extensão de conclusões que ela pode te levar são muito diferentes, por exemplo, das que a matemática vai te levar. Que tem um caminho previsto e também uma conclusão prevista. Daí, então, a filosofia se põe diante de tudo isso como uma visão imparcial. É uma visão imparcial do todo. Por isso, ela está livre do senso comum, dos preconceitos, das predisposições que nós adquirimos por uma espécie de consciência coletiva. Tudo isso, ela cai por terra diante de uma possibilidade de pensar livremente a existência. Que, nesse caso, mata aquilo que o Russell vai chamar de egotismo. O egotismo é aquela ligação do homem com a existência que parte do eu. Toda tentativa de conhecer a realidade, ela provém do eu. Portanto, eu quero adaptar o meu eu à realidade. E não entender a realidade para que ela alargue o meu eu. E é isso que a filosofia faz. É a relação do não eu que alarga o eu. O contrário, por exemplo, das ciências práticas que fazem com que o eu se sobreponha sobre o não eu. E não só se sobreponha, mas também faz com que ele se sinta separado, melhor, e também colocado de forma objetiva diante dele. O conhecimento filosófico não. Ele vai dizer, o conhecimento filosófico é uma forma de união entre o eu e o não eu. Dessa forma, um conhecimento imparcial surgirá e até mesmo se aproximará de um cunho de verdade. De uma proposição mais verdadeira do que aquela que já estava prevista e também pré-determinada pelas objetivações do eu ou da ciência prática, como queira. A filosofia nos torna cidadãos do universo. Já as outras ciências fazem com que o universo se prenda no nosso microverso. Bom, por hoje é só. O que você achou aqui dos conhecimentos adquiridos a partir desse texto? Você já conhecia o pensamento do Russell? Você já tinha encontrado esse texto em algum lugar? Se não, eu vou deixar aqui embaixo também o link de compra para o livro, que tem tantas outras importantes proposições para o pensamento filosófico. E também vou deixar aqui embaixo o link para você baixar somente esse pedacinho do livro que está disponível na internet com o PDF. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo nesse botão vermelho. Não esqueça de apertar o sininho das notificações, porque isso vai garantir que você seja avisado quando tiver conteúdo novo por aqui e que o vídeo também se espalhe pela internet, que o YouTube possa divulgar o nosso trabalho. Não esqueça de curtir o vídeo, porque também isso é muito importante para valorizar aqui o conteúdo. Por hoje é só. A gente se vê numa próxima. Tchau!